Boa noite a todos, eu estou aqui nesse conjunto dos 300 apartamentos Aqui na entrada, você veja a escuridão, como é grande Aqui ó, precisa que na entrada desse conjunto, faça a iluminação Zé Zé, venha visitar aqui Zé, a população me trouxe aqui Zé Eu estou fazendo isso aqui com candeeiro Candeeiro, para mostrar a população que o povo aqui está sendo prejudicado Ninguém sai à noite, vai ir lá para a cidade não, com medo dessa escuridão Zé Zé, como é que se inaugura um conjunto desse Zé E deixa essa avenida toda indo escuro Zé Faça isso não Zé, eu vou trazer um engenheiro aqui Zé Para olhar isso aqui, o que é que deve fazer aqui Zé Zé, saia do seu gabinete Zé Venha visitar essa população aqui, conversar com o povo ali que está ali no conjunto Zé, porque o povo não vai mais para a cidade Zé Zé, está com medo da escuridão que é grande Eu visitei lá o conjunto agora E o povo é essa pela mim Meu nome é Guamira Zé, muito grande Zé, muito grande Obrigado.